trabalho do campo. Vamos agora ouvir também com muita ansiedade o que nos traz a professora Norma Soeli Padilha. O que é carioso para esta cidade que nos acolhe hoje, essa instituição, é que a doutora Norma é natural daqui de Presidente Prudente. É advogada, doutora e mestre em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ela fez a primeira pesquisa sobre meio ambiente de trabalho com o título Meio Ambiente do Trabalho Equilibrado. E eu digo até com uma certa brincadeira, antes do professor Raimundo Simão de Mello, meu colega de Ministério Público, sou reunido do Ministério Público, aliás, a feição toda que hoje tem o Ministério Público é completamente diversa e há a busca exatamente do trabalho decente, do trabalho da mulher, do trabalho escravo, do trabalho infantil, tudo isso é uma nova visão, seja da própria atuação do Ministério Público, como também dos estudos sobre o meio ambiente de trabalho. A doutora Norma Soeli tem, se Deus quiser, acredito, está na iminência de ganhar o prêmio Jabuti, porque dos dez livros selecionados, das dez obras selecionadas, ela já ocupa, está classificada em segundo lugar, com os fundamentos constitucionais do direito ambiental brasileiro. É uma obra imprescindível. A doutora foi advogada trabalhista aqui na região do Presidente Prudente, em São Paulo, colabora, e isso é uma marca, colabora com a escola judicial do Tribunal da 15ª região e com o da 2ª região. Enfim, vamos ouvir, então, a ilustre professora Norma Soeli, de Padre. Boa tarde a todos. É realmente uma alegria para mim estar aqui, a convite da escola judicial, cumprimento a todos os colegas da escola, na pessoa do doutor Pancotti e a todos os colegas do tribunal, na pessoa do doutor João Pedro aqui presente, os meus colegas palestrantes, doutor Lorival, doutor Erivelton, a todos os presentes. Vejo que temos muitos jovens na plateia, portanto, creio que alunos, colegas advogados da região, juízes, e creio que este é um momento muito importante para nós aqui em Presidente Prudente e importante que a instituição abra esse espaço para este debate. Nós acabamos de ouvir dois pontos muito importantes na questão que nós estamos debatendo, nessa palestra tão importante que foi feita pelo doutor Rosal e, agora, pelo doutor Erivelton. E isso destaca para nós duas coisas que eu vou... Me desculpem. Como professora, eu tenho o hábito de não estabelecer uma fala fixa. Eu gosto de ouvir o que está acontecendo. O doutor Lorival deve ter se assustado aqui um pouquinho com a minha organização, mas é mais ou menos uma forma como eu articulo o meu pensamento. E eu acho que os momentos são construídos assim, coletivamente. E são os senhores que estão aí na plateia, nós que estamos aqui, os colegas que estão falando. E isso vai destacando para nós aqueles pontos importantes de serem discutidos nesse momento, que não se repetirá, não aconteceu antes e não vai acontecer depois. Então, eu quero partir daquilo que nós já ouvimos. Em cima, é claro, dessa pesquisa que a gente já trabalha há anos. O Meio Ambiente do Trabalho é uma pesquisa que direciona a minha atividade acadêmica desde a década de 90. Então, é um tema que realmente me toma e me preocupa bastante, e que eu gostaria de trazer alguns parâmetros para a reflexão dos senhores. Então, eu gostaria de destacar dois pontos aqui, de que nós já ouvimos. Nós ouvimos, num primeiro momento, de forma brilhante, esse momento tão difícil e tão novo que nós estamos vivendo, da revolução tecnológica. Todos nós sabemos o quanto isso afeta a vida de todos nós. O quanto, de repente, aqueles que... Eu brinco sempre para os meus alunos. Nasceram antes da Constituição de 88. Nós somos a última geração que ainda teve cotidiano sem tecnologia. Os que nasceram depois nem sabem o que é ter cotidiano sem tecnologia. E foi nos colocado de forma tão importante o quanto que essa tecnologia está afetando o mundo do trabalho, o mundo da economia e o quanto está colocando em xeque o mundo do direito. Então, nós estamos falando aí de um agronegócio que tem a possibilidade de aplicar tecnologia de ponta. Por outro lado, nós acabamos de ouvir a descrição do modus operandi, do cotidiano, de um trabalhador cuja descrição do esforço físico, do limite de uso de sua energia vital, chega próximo da escravidão. Então, são dois pontos que nós temos que refletir. O que é que nós, da área do direito, podemos tirar disso? Eu faria a seguinte questão para os senhores. O que é que o direito do trabalho conseguiu, até hoje, em prol daquilo que nossos palestrantes anteriores e nossos colegas presidentes de mesa já registraram? Dos direitos humanos do trabalhador. Então, é a partir desse ponto que eu quero refletir com os senhores, na medida em que aquilo que nos colocou o doutor Rosal nos coloca também a seguinte situação. Esse mesmo trabalhador que foi descrito agora como um trabalho extremamente extenuante, que ninguém escolhe por vontade própria. Os atletas, com certeza, escolhem. Essas provas extenuantes para testar os seus limites. Mas o trabalhador, nessa condição, não escolhe. Ele não teve outra escolha. É só por isso que ele está nessa situação. Então, o que eu queria refletir com vocês é exatamente esse ponto de hoje. Porque, na medida em que o que vai acontecer daqui a pouco, é essa tecnologia de ponta tomar conta desse espaço onde ele exerce esse trabalho que ele não escolheu. Ele só teve esse. É a última possibilidade dele viver, de ele sobreviver. E esse espaço de trabalho será ocupado pela tecnologia de ponta. É isso que nós temos para esse trabalhador? É o que resta para esse trabalhador? É essa reflexão que eu quero fazer? Faço uma interrupção aqui e vou trazer para os senhores um ponto de intersecção importante que eu vejo nessas duas questões. Tomando a tecnologia como reflexão. Eu vou chamar Norberto Urbobi, um autor que todos os senhores conhecem, que nos traz aquela reflexão de que os direitos nascem quando podem e devem nascer. Eles nascem quando surgem novas ameaças. E, para essas ameaças, a gente precisa criar novas defesas. E, nesse contexto da tecnologia, ela vem colocar em xeque o direito tradicional. Ela vem colocar em xeque a função do direito na implementação de proteção ao ser humano. E só que nós temos um outro problema muito sério que a tecnologia criou, que é o problema da agressão ao meio ambiente. Então, hoje, quando nós olhamos essa situação, esse parâmetro que foi nos colocado aqui, nós estamos diante de algo que se chama risco tecnológico. O risco tecnológico invadiu todos os campos da vida social. E o risco tecnológico, hoje, a tecnologia é a grande fonte de energia, de impulsão da economia. E a promessa é de desenvolvimento sem limite. E eu chamo novamente Norberto Bob, que nos fez a seguinte pergunta. Será que há limites para o desenvolvimento tecnológico? A primeira pergunta, a resposta que talvez nos venha à cabeça é o seguinte. Provavelmente não. Estamos acreditando que não tenha. Mas ele nos pergunta também o seguinte. Nós estamos evoluindo moralmente, da mesma forma que estamos evoluindo tecnologicamente? Então, isso é um ponto importante. Porque eu queria registrar para os senhores essa reflexão que eu faço das duas grandes vítimas do poder tecnológico. Sem dúvida nenhuma, a humanidade tem poder tecnológico. Sem dúvida nenhuma. Nós somos um sucesso em poder tecnológico. É claro que ele não está distribuído de forma equitativa. Nem todos têm poder tecnológico. Mas, com certeza, nós não estamos evoluindo na mesma medida moralmente. Está aí a prova disso, desses dois parâmetros que nos foram colocados. A evidência de um poder, de uma tecnologia de ponta no agronegócio, ao mesmo tempo que eu tenho ainda esse tipo de trabalhador sofrendo esse tipo de agressão num trabalho tão precário. Então, eu queria destacar para vocês um ponto de diálogo aqui para nós dessas duas questões, dessas duas grandes vítimas deste poder tecnológico que eu estou destacando. O trabalhador menos qualificado e o meio ambiente. O professor Rossaldo nos colocou com muita competência as consequências ambientais da exploração, da força da tecnologia na exploração de recursos primários. As consequências que isso traz para os recursos hídricos, para o solo, para o ar, para a fauna, para a flora. E, na medida que nós somos grandes exportadores de commodities, nós estamos vendendo recursos primários e estamos vendendo para lucro individual, enquanto estamos socializando a degradação e o risco ambiental. E essa socialização da degradação e do risco ambiental fica muito próximo do trabalhador e muito próximo do consumidor. Certo? O que o direito pode ou deve fazer nesse contexto? O direito de trabalho, ele nasce num contexto anterior de exploração, advinda da revolução industrial, de proteção dessa parte desigual no contrato jurídico que é o trabalhador. E ele é resultado de uma reação coletiva, de uma classe, os trabalhadores. O direito ambiental, ele também nasce de uma reação coletiva. Ele nasce a partir de um contexto de consciência cidadã, de uma cidadania ambiental, mas um pouco mais tardiamente, já na década de 80, em decorrência das consequências que nós vamos vendo nos países, principalmente desenvolvidos, da poluição industrial. O que esses dois microsistemas têm em comum? Muita coisa. Então, o que eu quero novamente registrar, sempre que me convidam, eu costumo trazer essa proposta. Porque levantar problemas, é fácil, a gente está vendo aí os problemas. O difícil é a gente abrir alguns caminhos de respostas. E essa proposta do meio ambiente do trabalho, de olharmos num contexto maior, essa situação do trabalhador, não apenas ali dentro do contexto da medicina e segurança do trabalho, mas de nós ampliarmos a proteção desse trabalhador para outros mecanismos, é a proposta que a gente faz por meio do meio ambiente do trabalho. Aí eu tenho que chamar a atenção dos senhores pelo seguinte. Quando a gente faz a reflexão da evolução dos direitos, a gente parte dos direitos de primeira dimensão, até hoje chegar nos direitos terceira ou quarta dimensão, a nossa reflexão tem que partir do seguinte. Lá nas primeiras cartas de direito, nós imaginamos que bastariam, como direitos fundamentais, os direitos de liberdade negativa. Os direitos de primeira direção, os direitos de liberdade. Os direitos sociais, puxados pelo direito do trabalho, nos trouxeram a conscientização que só isso não bastava, eram precisos os direitos de igualdade, os direitos voltados para o trabalho, a saúde, a educação. E os direitos de terceira geração, que são hoje a reação à degradação ambiental, que o carro-chefe é o direito ao equilíbrio do meio ambiente, nos trazem esta percepção que não bastam direitos de igualdade e direitos de liberdade. Para que a gente consiga a dignidade da pessoa humana, como já registraram os palestrantes anteriores, que é o centro, o universo sobre o qual o sistema jurídico se situa, nós precisamos de direitos de liberdade, de direitos de igualdade e de qualidade do meio ambiente. Portanto, hoje o papel do direito é muito mais complexo do que era há décadas atrás. Porque hoje o direito está envolvido não só na defesa da vida humana, mas na defesa de toda a vida. É isso que está no artigo 225 da Constituição. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E sem esse ambiente ecologicamente equilibrado, nós não teremos a sadia qualidade de vida, que é dever de todos, do Estado e da coletividade, a sua implementação. E a leitura da Constituição, gente, é tão abrangente nesse sentido que ela não pensou só em meio ambiente natural. Ela pensou em meio ambiente artificial, que é onde nós passamos a maior parte da nossa vida. os meios ambientes urbanos, o meio ambiente cultural e o meio ambiente do trabalho. Que é onde todos nós gastamos a boa parte da nossa vida produtiva. Portanto, o equilíbrio se refere também ao equilíbrio do meio ambiente do trabalho. E aí que eu trago para vocês, então, essa reflexão do meio ambiente do trabalho enquanto esse espaço de intersecção e de diálogo entre o direito do trabalho e o direito ambiental. E o que eu estou trazendo para os senhores, juntamente com todos os grandes doutrinadores, como o meu querido amigo Raimundo Simão de Mello, fomos colegas da mesma turma na PUC de São Paulo, é que é necessário que o direito do trabalho passe a usar os mecanismos do direito ambiental para ampliar o espaço e a rede de proteção do trabalhador. E como o nosso papel aqui hoje é exatamente refletir sobre o trabalho no campo, vamos pegar essa reflexão do palestrante interior e verificar o que o direito ambiental pode somar na proteção do trabalhador que ainda se encontra nessa situação. E aí eu alertaria os senhores para essa leitura importantíssima da transversalidade do direito ambiental. O direito ambiental é um direito transversal, ele entra em todas as áreas do direito porque o meio ambiente está em tudo. Por outro lado, o direito do trabalho tem uma característica de conexão muito importante com essa característica da transversalidade do direito ambiental, que é o fato dele ser plurinormativo, dele ter inúmeras fontes, diferentemente de outras áreas do direito. Eles têm origem comum, que é a origem nessa reação coletiva que sugeriu o seu nascimento. Só que o direito do trabalho está baseado num princípio importante, que é o princípio da proteção, que a gente nunca pode esquecer. E o direito ambiental está baseado numa proposta de convivência entre desenvolvimento e preservação e proteção do meio ambiente, que se resolve naquele termo importante, que todos os senhores já devem ouvir falar de desenvolvimento sustentável. E esse desenvolvimento sustentável está baseado num programa, numa promessa, da mesma forma que lá o princípio da proteção. Ele tem que se subdividir em outros princípios. Ele é um princípio estruturante. E um dos grandes princípios, bases do desenvolvimento sustentável, é o princípio da precaução. Então, e é aqui que eu quero trazer os senhores na reflexão do direito do trabalho. O direito do trabalho não pode pensar só em termos de monetarização do risco, em pagarmos adicionais. Nós temos dado passos importantes nesse sentido, mas isso são passos apenas iniciais. E vejam como é difícil a gente sair desse passo inicial. Recentemente, o TRT da 5ª região deu uma decisão importantíssima a respeito de conceder adicional de insalubridade pela exposição ao sol dos trabalhadores da área do setor supralcoleiro. E, infelizmente, reformada pelo TST, até onde tenho acompanhado. Mas, enfim, tentando abrir o leque, sair das NRs, no caso a INR 15. Mas o quanto é importante que nós utilizemos os instrumentos que estão girando ao redor do princípio da precaução, até porque o direito do trabalho também foi um dos primeiros que falou em precaução. Quando o artigo 157 fala que cabe ao empregador tomar medidas, incentivar o trabalhador a tomar medidas de precaução, ele foi um dos primeiros que falou em precaução. O direito do trabalho foi um dos primeiros que falou em precaução, que hoje é um princípio importantíssimo do direito ambiental. Então, quando a gente fala em precaução, a gente está falando antes da lesão. E a gente sabe que trabalhos como esse que a gente está falando aqui hoje, eles vão ocasionando a perda da saúde gradativamente. E podem chegar ao acidente do trabalho e à morte. Então, o quanto é importante que a gente entenda hoje que é preciso diálogo. O direito não está centrado em compartimentos estanques. O direito tem que se abrir ao diálogo, não só entre as suas áreas, mas o direito tem que dialogar para fora. O direito tem que falar com as ciências que estão estudando o risco. O risco tem uma dimensão enorme. Eles podem ser quantificados, eles podem ser mensurados e eles devem ser minimizados. Há riscos aceitáveis e riscos não aceitáveis. No meio ambiente do trabalho, quando a gente fala em precaução, a gente está falando em segurança para o trabalho. A segurança gera produtividade, gera redução de custos, gera qualidade de processo de produção, agrega valor ao produto, reduz passivos trabalhistas e resguarda a vida e a saúde do trabalhador, que é o grande centro do direito. Eu não vou me estender muito na minha fala, que nós já estamos bastante com o tempo estendido, mas eu quero deixar para os senhores alguns princípios importantes do direito ambiental e que os senhores percebam que nós não podemos ficar apenas usando os mecanismos do direito do trabalho com relação ao meio ambiente do trabalho. O meio ambiente do trabalho for albergado hoje pelas normas e pelo sistema do direito ambiental, que em seus princípios produz muita parceria e muita amplitude na proteção da saúde e da vida do trabalhador. O princípio da precaução, o princípio da prevenção, que geram instrumentos como o estudo prévio de impacto ambiental. O princípio do poluidor pagador, que pensa nas externalidades negativas da produção. O risco à saúde do trabalhador é uma externalidade negativa à atividade produtiva. Nós temos que pensar, aderir conceitos maiores. Quando a gente pensa em saúde, a gente não pode pensar saúde só lá naquele espaço pequeno daquele capítulo de segurança e saúde do trabalhador na CLT. Nós estamos no século XXI. Nós temos que ampliar para os princípios constitucionais. Hoje nós temos definição de saúde ambiental. Saúde ambiental são todos aqueles aspectos da saúde humana, incluído a qualidade de vida, que estão determinados por fatores físicos, químicos, biológicos, sociais e psicológicos no meio ambiente. Também se refere à teoria e à prática de valorar, corrigir, controlar e evitar aqueles fatores do meio ambiente que potencialmente possam prejudicar a saúde das gerações atuais e futuras. O mal que é feito à saúde do trabalhador não é pago com adicionais. Não é pago pelo empregador. É pago pela sociedade, pelas gerações atuais e pelas gerações futuras. É um passivo que, nessa altura, com todo o conhecimento produzido pela ciência, acabamos de ver uma tese importantíssima nesse sentido, já deveria ter minimizado. Então, a minha fala para vocês hoje, o que eu queria deixar de proposta, é esse diálogo com o conhecimento. Quando a gente fala em precaução, a precaução só pode ser produzida, a melhor forma de se produzir precaução é o conhecimento. E o conhecimento está sendo produzido de forma fragmentada. Eu estive conversando com os colegas aqui da nossa cidade que trabalham com a saúde do trabalhador. Temos trabalhos excelentes. O pessoal da Unesp, que temos colegas aqui presentes, hoje tem um laboratório de ergonomia, em que temos professores da área de fisioterapia, da área de sociologia, da área de geografia. Trabalham em conjunto com o Ministério Público do Trabalho, que faz um trabalho incrível, e que tem boa parte da sua atividade hoje, nessa região, tomada com a exploração desse tipo de trabalho no setor supra-alcooleiro. Os nossos colegas das varas do trabalho, os nossos colegas no Ministério do Trabalho, grandes fiscais e auditores que estão exercendo o seu poder de polícia ambiental, eu diria, porque estão sendo levados ao campo do meio ambiente do trabalho. Esses conhecimentos não podem ficar fragmentados. Eles têm que ser unificados para que nós possamos, efetivamente, hoje, como é a fala de Norberto Bobbio, os direitos já estão declarados. Nós precisamos efetivá-los. E nós não iremos efetivá-los se ficarmos trabalhando de forma fragmentada. É preciso uma união, um diálogo interdisciplinar. O conhecimento é produzido de forma multidisciplinar, cada um na sua atuação. É preciso que esse conhecimento dialogue para que nós tenhamos essa visão do todo. Como nós poderíamos, hoje, estar atuando efetivamente para que esse tipo de trabalhador, que nós acabamos de receber a descrição, quase um trabalho escravo, não seja simplesmente atropelado pela tecnologia que não vai resolver a situação dele, vai eliminá-lo. É a educação ambiental, como já foi colocada. E qual o trabalho do direito do trabalho? O trabalho do direito do trabalho é a humanização da técnica por meio das suas decisões, por meio da aplicação de princípios, por meio do diálogo com todas essas ciências que vêm em auxílio do ser humano trabalhador. Eu creio que já me estendi muito. Muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigada, professora Norma. Vamos imediatamente passar uma rápida pincelada a respeito do currículo do desembargador Lorival Ferreira dos Santos. E com o quanto eu tenho aqui em mãos exatamente 16 páginas sobre...